Bom dia, meu nome é Expedito Alves, dono do canal aqui, aproveitando já se inscreve-se aqui no nosso canal, já deixe seus comentários aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado e hoje nosso forte abraço vai para o João Gomes, nosso cliente que abriu um pouquinho da sua intimidade e está demonstrando aqui suas estações de rádio, né? Ele possui dois rádios, um IAESO FT7800 e um IKON 7600 e o João instalou nossa base metálica de alumínio para rádio e antenas e uma base completa nossa com antena para rádio amador, Dual Band, tá bom? Aí vamos demonstrar o vídeo do João aqui com sua estação já ligada, funcionando perfeitamente, né? E o João é privilegiado, porque ele mora em uma torre natural, ele mora em um prédio, né? Que é uma baita jornalizada, excelente, é o sonho de consumo, né? De todo rádio amador. Muito obrigado, João! E vamos demonstrar o vídeo aqui do João na sequência, né? Um abraço, um forte abraço, João! E na sequência vamos pôr os rádios dele também para a gente verificar como é que funciona aí. Meu, muito obrigado, João! Um forte abraço de coração aí! Estamos juntos aí! Valeu, pessoal! Valeu! A entrada aqui, ó, uma antena, uma tá aqui, no suporte, e a de UHF está aqui, ó, presa no suporte. Show de bola! Muito boa a solução, a estacionária ficou ótima. Aí está! Olá, meu amigo! Segue a nossa antena aqui, um produto de alta qualidade, desenvolvido para ficar no tempo aqui, tá? E permite você aumentar a cobertura do seu HT, Motorola, IAISO, Kenwood, Icon, Balfing, etc, né? Rádios dual-band, o PHF ou UHF. Que consiste isso aqui? É uma antena dipolo, né? Dual-band, vai com um elemento radiante, né, ó? E vai com um elemento plano-terra, e o sinal fica omidirecional e mais concentrado na terra aqui do que com a plano-terra, que joga o sinal lá para o espaço, para Marte e Vênus. Brincadeira, né? Mas joga mais para cima do que para baixo aqui. E aqui, o que vai, ó? O que acompanha a nossa antena aqui, ó? Uma antena, uma haste plano-terra, uma haste radiante, o conector bidirecional aqui para você entrar com o cabo aqui, conector UHF. E uma base de alumínio aqui, vai ter aqui, né? E duas abraçadeiras de aço zincado para você prender no mastro de 3 quartos. No caso, esse mastro aqui não acompanha o produto porque os correios não entregam. Vamos dar um zoom na nossa antena aqui, ó. Então vai a haste aqui, né, ó. Para fixar bem, né? Essa haste, ela é polivalente, você pode fixar ela direto na parede com uso de chumbadores, ou no mastro igual está aqui. E mesmo assim, se você for um adepto das antenas plano-terra, nós pensamos nisso também, nossa engenharia aqui, ó. Ela vem com quatro parafusos equidistantes, né, que você pode colocar quatro hastes dessas de aço inox e fazer uma plano-terra com ângulo de 45 graus ou ângulo de 90 graus, tá bom? O conector, ó, alto padrão. O hogar fica com um banho de ouro, ó, aqui douradinha, ouro industrial. E vai nessa haste aqui, ó, design nosso aqui, tá bom? Produto 100% nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado aqui, desenvolvendo tecnologia. E essa versão dessa antena aqui é a pegada dela, que você pode usar o cabo que você quiser, quatro metros, cinco metros, oito metros, etc. Entrar com cabos mais grossos, né, RG213. E é isso aí. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, um abraço. E até a próxima aí. Empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. Valeu, pessoal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui, hein, deixar seus comentários. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto